A gente vai apoiar o Coríntia 90 minutos, esse é o nosso papel. Quando tiver um lance, vocês daqui, a gente comemora. Por favor, na Coríntia. Já que não dava pra entrar no estádio, esses torcedores resolveram vir aqui pro bar, pra juntos, mandar aquela força pro Timão. Tá todo mundo aqui torcendo, do mesmo jeito, como se o jogo fosse em outro lugar, estamos aqui fazendo a corrente. É a união de uma nação alvinegra. Tu és orgulho dos esportistas do Brasil. Corintiano torte com o coração. Quantos gols? Ah, já foi um, tem que ir mais dois, mais dois tá bom. É isso, a torcida do Corinthians é isso, mesmo fora do estádio, quem entra, entra na festa.